É, muito bem, é pra chamar a participação do Joab às 14 horas mais um minuto, nesta terça-feira acontece em Foz do Guaçu, a eleição para eleger a nova diretoria da Associação Comercial e Industrial, atualmente são 1.200 associados. Joab Almeida tem outras informações, põe aqui. Ao meu lado, o atual presidente da ACIF, João Batista, expectativa para essa nova eleição. É o grande ganho que tem o associativismo. A ACIF é extremamente democrática, a cada dois anos nós mudamos o presidente. Está vindo aí o Leandro com uma chapa muito forte, muito boa. O Leandro foi presidente da AF, hoje é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, foi vice-presidente do Codefos, também faz parte de outras entidades, é um empresário de muito sucesso, juntamente com o seu sócio, a sua equipe aqui em Foz do Guaçu. Isso credencia, temos uma grande gestão, um grande presidente para os próximos dois anos. Como o senhor avalia esses dois últimos de atuação da ACIF aqui na nossa cidade? Foi positivo. Na verdade, o principal objetivo nosso sempre é a prestação de serviço para o nosso associado. Buscamos o desenvolvimento da nossa cidade, territorial, regional, desenvolvimento econômico e social, através dessa prestação de serviço. Nós conseguimos agregar vários serviços, como a nota fiscal eletrônica ao consumidor, que é um serviço transversal, que atinge desde o micro até o grande empresário, que foi um serviço extraordinário que a ACIF está prestando para os nossos associados. E muitos outros convênios também que nós implantamos, a revista ACIF, que estreita a relação do associado e da comunidade com a associação. Então, nós podemos só fazer um balanço positivo com relação a tudo isso. Tá certo. Então, muito obrigado pelas informações. Eu agradeço. De Foz do Iguaçu, Joab Almeida. Joab Almeida, muito obrigado pela participação, portanto, eleição da diretoria, Conselho Superior, tal assunto que o nosso colega, o Joab Almeida, trouxe aqui no nosso programa Balanço Geral. Um forte abraço a todos vocês aí na cidade de Foz do Iguaçu. Viu, gente? Boa!